E aí, pessoas, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês desse produtinho aqui que eu comprei no Wish, na verdade no Geek, que é 5 em 1 Beauty Care Massager. Ele é assim, ele vem com 5 escovinhas, eu vou mostrar pra vocês, ele vem meio amassado porque veio pelo correio, não paguei taxa dele, e ó, ele vem assim. Não vem com pilha, tá? Antes que vocês possam pensar que vem e não vem, ó, o kit vem disposto dessa maneira, tá vendo? As escovinhas, eu venho a escovinha nele e o aparelhinho, não é a prova d'água, tá? Vem resistente, então o aparelhinho é assim. Você põe a escovinha aqui, essa é o máximo, a velocidade máxima dele, e você vai pondo de acordo com o que você escolher no momento. Essa escovinha aqui é pra fazer, é... pra ativar a circulação da região do rosto inteiro, né, ou a região que você preferir. Eu passo no rosto inteiro, vou alternando, vou deixando um tempinho, alguns segundos por região, tá? Aí temos escovinha de limpeza normal, temos escovinha de esfoliação, quando você quer fazer esfoliação no rosto, você usa essa escovinha. Aí temos escovinha pra tirar maquiagem, tá? E escovinha pra limpeza diária, que é a escovinha mais leve deles, tá? E basicamente o kit é composto por essas escovinhas, é... Eu paguei 20 reais nele, com mais o frete eu devo ter pago 30 reais em tudo. Demorou muito pra chegar, leva uns dois meses pra chegar, né, porque... Vem do destino. Mas é assim, perfeito, eu usei algumas vezes já, adorei. Óbvio que não se compara à Clarisonic, aquela escovinha da Clinique mesmo, óbvio que não se compara, é uma escovinha mais simples. Mas eu acho que pra atender necessidade, assim, do dia a dia, e só pra você ter uma maneira diferenciada de lavar o rosto também, eu acho ok. Eu gostei do efeito que ela dá, usei por uma semana contínua. Achei que ela deixou um vício bonito na pele, e limpou profundamente, gostei bastante. E é isso. Vim dar essa dica pra vocês, tem no AliExpress também que eu já vi, tem no Ebay também que eu já vi, tá? E é isso, é esse produtinho aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu ajude vocês de alguma maneira. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.